Brigadeiro Branco 1 colher de sobremesa de manteiga 1 lata de leite condensado Misture bem e aguarde ferver Para fazer brigadeiro de chocolate, basta adicionar 3 a 4 colheres de achocolatado Mexa frequentemente para evitar que partes fiquem queimadas Quando começar a ferver, mexa com mais vigor para evitar que encaroce O brigadeiro estará pronto quando começar a se soltar do fundo com facilidade Coloque em um prato e aguarde esfriar Unte a mão com manteiga e é só começar a fazer as bolinhas Você pode usar açúcar ou granulado, o que preferir Passe as bolinhas com cuidado no açúcar ou no granulado e pronto Para fazer casadinho, faça uma bola de brigadeiro preto Uma de brigadeiro branco Junte as duas e passe no açúcar ou granulado Se quiser, pode colocá-los em forminha ou deixá-los dispostos lado a lado Experimente servir com café Bom apetite!